Música Bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputado Guilherme De La Role, deputada Verônica Lima, deputado Luiz Paulo, deputado Carlinhos BNH, seja bem-vindo, tá bonito hein deputado. Deputado doutor Serginho, vice-presidente, tá vendo número legal, sobre proteção de Deus, declaro aberta a sessão. A gente tem duas. Lógico, deputado doutor Serginho. Dentro daquilo que nós entabulamos ontem, e já agradeço desde já a sensibilidade de vossa excelência, deputado Anderson Moraes, o projeto número 15 da pauta, foi inclusive objeto de um diálogo do reitor licenciado Mário Carneiro, junto comigo, que a gente acordou de retirá-lo de pauta, então estou suscitando já de início essa questão de ordem. Então, conforme questão de ordem aqui levantada pelo deputado doutor Serginho, vou cantar o 15 da pauta, o PL 4673 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a extinção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, a transferência da oferta de vagas de ensino superior, às instituições privadas, na forma que menciona, como bem disse, o deputado doutor Serginho, fruto de um acordo entabulado por ele, com o reitor licenciado e com o autor do projeto, deputado Anderson Moraes, está retirado de pauta. Pela ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Muito rapidamente. Pela subordem. Muito rapidamente, para saudar esse entendimento democrático, dizer que eu já tinha preparado também uma pedida de vista e um voto pela inconstitucionalidade, que eu verifiquei que isso só pode ser feito pelo Executivo em três circunstâncias e nenhuma delas verificada. Mas, de toda maneira, boa iniciativa, estava causando uma situação de pânico, de revolta na UERG, entre os professores e os alunos. Então, em bom momento, isso foi retirado de pauta. Espero que seja definitivamente. Mas, de qualquer maneira, é um passo no sentido de impedir essa situação, que, além de tudo, é flagrantemente inconstitucional. Boa medida, doutor Serginho. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em plenário ontem, o autor do projeto, o deputado Anderson, não sei se o doutor Serginho é o autor, acho que não, é? Não, não. Não, eu sou o contrário do projeto. Tá bom. Ótimo ouvir, senhoras e vossa excelência. Mas, deputado Anderson, relatou que o projeto hoje sairia de pauta e não voltaria mais no ano de 2023. É isso que foi acordado. Foi acordado. Porque ele fez, ele está, fez parte do testemunho dele em plenário. Eu, nesse período, eu vou conversar com o deputado Anderson, porque conversar a gente pode, porque esse projeto só levanta polêmica sem nenhuma chance constitucional de prosperar. De um, senhor presidente, e vossa excelência atua aqui como magistrado, de um, só o poder executivo tem autoridade de alterar a sua própria estrutura organizacional. Nós não podemos fazê-lo. Mesmo na hipótese que já foi levantada de admitir uma concessão e incluir nas leis das concessões, a lei das concessões foi de autoria do executivo e não do legislativo. E de três, eu não tenho a idade de vossa excelência. Queria só ter o seu vigor e a minha idade, mas isso é impossível. Mas eu, quando fiz vestibular para a engenharia, no ano de 1966, o vestibular era unificado e lá tinham quatro opções. Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UEG, eu estou falando de 1966, quando a gente estava ali no estado da Guanabara. UEG, PUC e Fluminense. A UERJ tem 73 anos de existência. Ela remonta ao antigo Distrito Federal. Ela foi criada no mês 12 de 1950. A UERJ tem uma folha de serviços prestadas ao estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria ver se o deputado Anderson desistia definitivamente desse projeto, porque não ajuda a construir o processo legislativo. Até porque, quando ele apresentou, era um tempo, e o tempo que a gente vive também é outro. Estou falando de tempo político, não de constitucionalidade. E, por último, senhor presidente, este projeto, em tese, está resolvido, mas nem pautado ele poderia ser, viu, deputado Amorim? Porque, pelos anais aqui da Assembleia, sequer ele foi desarquivado. Ele foi a arquivo e não teria sido, pelo menos, o que está aqui no sistema. Me permite? Me permite? Claro, claro. O que houve, e me parece claro, é que, na presidência anterior, esse processo sequer ganhou capa. Então, é mais um dos processos esquisitos em tramitação. Então, a informação que tenho no sistema e do gabinete do deputado Anderson é que o processo está em andamento. Estão, portanto, está apto a vir para a CCJ. E o que houve foi, é legítimo, é regimental, mas teve uma obstrução de tramitação durante um bom tempo esse projeto. A partir do momento que a gente tem dado um caráter imparcial na CCJ, com projetos de vertente ideológica de dois lados, havia uma solicitação do deputado Anderson que esse projeto, que adormece desde 2021, que ele pudesse ganhar a tramitação. Então, imediatamente trouxe para a CCJ, que é um lugar, inclusive, de definir se ele é constitucional ou não. Mas olha, Sérgio Abrilmanino, eu estou falando de sistema. Sim. O sistema diz que ele deu a entrada em 25 de 5 de 21. De 21. Foi publicado em 26 de 5 de 51. Por via de consequência, ele tem código, tem protocolo, tem número. Claro que a presidência congelou. Isso. Ele não ganhou capa, não ganhou nada, não foi distribuído. Sim, não foi distribuído, mas o processo formalmente existia. E como ele é de 21, ele foi arquivo. É isso que eu estou lhe dizendo. Estou dizendo de protocolo. Não, na verdade, ele não ganhou capa. Ele não existia só virtualmente. A gente deu vigor ao projeto. Ele não teve nem a possibilidade de ter sido arquivado, porque ele não existia. Ele tinha um protocolo dessa data, mas o que, através da diligência do deputado Anderson, ele diligenciou junto à mesa para que dotasse o projeto de capa, de instrução, e aí mandasse para as comissões. Agora ele não vem à pauta por retirada do autor. Presidente, olha só. Vossa Excelência, eu não estou dizendo que não tem razão, estou me baseando no que aconteceu. Eu acho, presidente, o seguinte, que o senhor tem razão em uma questão aí. Nenhum projeto, nenhum projeto, nenhum, deve deixar de ser enfrentado. Enquanto a isso, eu concordo no gênero do Miguel. Porque, senão, fica o talante de apenas um decidir ou não. A não ser em casos absolutamente explícitos de ferimento grave à democracia, de exposição de símbolos nazistas, alguma coisa assim. Mas o que a gente está ponderando é que é um projeto que levanta uma polêmica, um desgaste, e não tem nenhuma chance de prosperar. E queria, só para encerrar, dar o último exemplo, porque o senhor participou diretamente. Eu fui flagorosamente derrotado. Mas só de lembrar, inclusive, meus companheiros de oposição não me acompanharam. Só de lembrar da extinção da UESO. Qual foi a origem? Poder executivo. Eu votei com excelência, inclusive. Então, o senhor é um dos raros. Porque eu dizia que eu não botava no meu currículo, de hipótese alguma, a possibilidade de votar a favor de extinção de qualquer universidade. Perfeito. Eu me filiei ao seu entendimento, sabiamente. Mas eu estou só dizendo isso, porque a origem foi o executivo. Então, já encerra isso. Perfeito. Deputada Verônica. Presidente, eu queria muito objetivo e rapidamente fazer um registro de minha posição em relação a esse PL que V. Exª, de maneira correta, retira da pauta na manhã de hoje. Vou fazer uma fala objetiva, porque a gente tem uma pauta extensa hoje para poder conseguir vencer. Então, não adianta a gente querer também ser muito redundante e repetitivo. Eu também, certamente, votaria contra na CCJ por entender, em primeiro lugar, que essa é uma matéria que deveria ser e é uma prerrogativa do Poder Executivo. Esse é um elemento. O segundo elemento é que eu tenho concordância com o deputado Luiz Paulo. De fato, a nossa assessoria também, pesquisando, viu que o PL não tinha sido desarquivado, o que suscitaria também um debate acerca da possibilidade dele estar ou não pautado na CCJ em função disso. Mas isso tudo é vencido, uma vez que V. Exª retira de pauta. Então, esse, eu queria deixar registrado o nosso entendimento, seria pela inconstitucionalidade. No mérito, a gente debate no plenário. No mérito, eu acho assim, a gente está precisando criar mais vagas na universidade pública. Quanto mais universidade, melhor. A gente tem demanda na sociedade brasileira. A demanda é grande por vagas na universidade e no ensino superior. Então, não é hora de fechar a universidade nem cobrar, nem privatizar. É hora de abrir. Então, esse é o nosso posicionamento. Acho que sobre a questão processual, acho que já está explicado e superado o porquê que o projeto não estava desarquivado. Pode discutir, presidente. Deputado, na verdade, não é discussão. Pela ordem que o processo está fora de pauta. Deputado Flávio Serafini. Presidente, serei breve, mas não poderia deixar de manifestar sobre esse tema. Acho importante tirar o projeto de pauta, porque, mais considero o projeto completamente absurdo e especialmente inconstitucional, a gente está no Parlamento e precisa debater as matérias. E ontem observei atentamente a fala do deputado Anderson Moraes e, além de ter uma discordância frontal com ele do ponto de vista de que eu defendo a universidade pública pelo seu papel na produção de ensino, pesquisa, extensão, na garantia da educação como direito, eu acho que ele trabalha com uma visão sobre o que é despesa que é absolutamente equivocado. A universidade pública é mais cara do que pode parecer o cálculo do custo de uma universidade com o gasto de uma mensalidade em uma instituição privada, porque a universidade pública oferece uma série de questões que são fundamentais para que não só o estudante tenha condições de estudar na universidade, mas para que serviços sejam prestados para a sociedade. Por exemplo, como é que se analisa a Universidade do Estado do Rio de Janeiro sem analisar o papel do Hospital Universitário Pedro Ernesto? Os hospitais universitários abarcam grande parte do orçamento das universidades públicas. E eles são fundamentais para formar nossos profissionais de saúde e são fundamentais para oferecer serviços de alta e altíssima complexidade para a população. O Hospital Universitário Pedro Ernesto cumpre um papel fundamental no sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que isso não pode ser observado? Como é que nós vamos formar médicos de qualidade sem ter um hospital universitário que, obviamente, tem despesas altas pelo tipo de, inclusive, de serviço que oferece para a população. Então, a Universidade Pública tem um tripé de ensino, pesquisa e extensão que é um tripé que as universidades privadas no geral não conseguem oferecer. Então, queria só trazer essa reflexão aqui porque eu acho que esse é um projeto que realmente eu concordo com o deputado Luiz Paulo ele não tinha que voltar para a pauta. Se ele vai ser transformado num projeto como o que parece que o deputado Anderson Moraes falou de voucher eu sugeria que ele faça outro projeto. Agora, não coloque a Universidade Estadual do Rio de Janeiro nesse lugar de estigma porque acaba sendo uma impressão de que não está compreendendo o papel que a Universidade cumpre na sua integralidade. Então, a UERJ é uma instituição fundamental a UERJ tem resistido nos últimos anos a uma série de crises, de ataques e é uma instituição fundamental. a primeira do Brasil a ter ensino de cotas pioneira também na oferta de cursos noturnos para garantir o acesso da população trabalhadora ao ensino superior e a uma universidade que pelo bem do Rio de Janeiro tem que prevalecer. Deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo eu sou um otimista inveterado sempre procuro enxergar as questões pelo lado positivo. vejo aqui mais um sinal de muita maturidade da CCJ em enfrentar temas polêmicos como esse, que de fato é um tema polêmico proposto pelo deputado Anderson Moraes. Acredito que muitos aqui compartilhem de algumas críticas às gestões recorrentes da UERJ e todos também devem compartilhar do mesmo sentimento de necessidade de universalização do acesso ao ensino superior. ao papel fundamental da UERJ como bem destacou o deputado Luiz Paulo já remontando ao antigo Estado da Guanabara ao legado de próprio Carlos Lacerda que foi o idealizador da UERJ mas, antes de qualquer coisa é fundamental e aí eu compartilho da tese do deputado Serafine que eventuais parcerias público-privadas sistema de voucher possam ser discutidos em projetos eventualmente apartados mas mais uma vez demonstrando aqui a maturidade da CCJ enfrentar temas polêmicos sob o prisma da constitucionalidade deixando o mérito cada um tem o seu mérito aqui a sua opinião mas deixar isso para plenário parabéns aí pela maturidade da CCJ. Presidente, só muito rapidamente Não, não, não só um comentário para encerrar não é discutir não hoje eu aprendi uma coisa que eu não sabia aqui na CCJ esse é um projeto que está no mundo virtual mas não está no mundo real também Coisas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Também não é para discutir que eu já discutia e apenas para confirmar que eu sou testemunho que V. Exª põe projetos polêmicos inclusive de visões diferentes da sua e recentemente tivemos dois amplamente discutidos a questão do reconhecimento fotográfico a questão do cannabis medicinal com apoio da vossa assessoria então eu sou testemunho que V. Exª não seleciona projetos polêmicos de acordo com uma única visão nem com a sua própria visão era apenas esse reconhecimento Obrigado deputado Mink sigamos a pauta então conforme a edital de convocação na ordem do dia nós temos duas sessões na realidade talvez não consigamos enfrentar as duas sessões a R.O.A. e a Extraordinária mas a ideia da Extraordinária é tentar trazer à discussão os projetos que estavam com vista ou por algum motivo foram retirados de pauta mas sigamos então ao edital de convocação as emendas de plenário item 1 da pauta é o PL 3404 de 2020 autoria do deputado Gustavo Schmidt que determina o tombamento da Lagoa de Itaipu como patrimônio público ambiental paisagístico histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima Presidente o nosso parecer é um parecer favorável às emendas em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a permaneção como estão aprovado passemos ao item 2 da pauta o PL 1172 de 2023 de autoria dos deputados rapidamente sobre o anterior agradecendo aqui a deputada Verônica duas das emendas que a relatora catou são de minha autoria inclusive eu já tinha colocado na constituição estadual as lagoas como área de preservação permanente e nós nas nossas emendas mostramos que essa parte do entorno só poderia ser destinada a melhoria ambiental proteção e uso recreativo impedindo a ocupação imobiliária da faixa de proteção marginal então queria aqui agradecer a deputada Verônica pelo acolhimento das emendas perfeito item 2 da pauta o PL 1172 de 2023 de autoria dos deputados Guilherme de la Lolle e Valdeci da Saúde que dispõe sobre a verticalização dos produtos expostos nas prateleiras de estabelecimentos comerciais para garantir a acessibilidade dos consumidores no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer é pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrado para discutir deputado Luiz Paulo não é que ele saiu de pauta esse projeto com uma possível prejudicabilidade eu não sei como é que foi a análise se não chegar lá de volta a prejudicabilidade era do deputado era uma anexação do deputado Valdeci do PL deputado Valdeci da Saúde que foi retirado em definitivo e o deputado Valdeci se tornou autor com o deputado de la Lolle perfeitamente solucionado está não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 3 da pauta é o 1804 de 23 de autoridade do deputado Dionísio Lins que considera no âmbito do estado do Rio de Janeiro como patrimônio material para fins de preservação a capela São José da Pedra situada no mirante imperial na rua Alves número 67 parte alta bairro de Madureira município do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projetos de relatoria do deputado doutor Serginho ao 4 da pauta o PL 733 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que autoriza o poder executivo a implantar política estadual de qualificação técnica para o jovem tutelado e dar outras providências para aparecer deputado doutor Serginho Presidente só uma questão de ordem em relação ao projeto anterior é observar aqui que faltou uma palavra que fica considerado no âmbito do estado do Rio de Janeiro como patrimônio material patrimônio histórico material só no caso de corrigir o objetivo é esse mesmo é esse mesmo é que uma pequena capela o que está preservando é a unidade física da capela que é numa área de preservação é numa encosta de preservação então desculpa a interrupção devida não é nesse sentido mesmo mas agradeço a vossa excelência porque a gente está sendo muito cauteloso com esses projetos agradeço a atenção de vossa excelência para dar parecer ao item 4 da pauta o PL de autoria do deputado doutor do deputado Vinicius Cosolino Sr. Presidente parecia pela condicionalidade se trata de um projeto autorizativo visando levar a qualificação técnica para menores tutelados em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o bloco de projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves não está presente mas não pediu que te retirasse de pauta vou ler os pareceres PL 6419 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que denomina o futuro viaduto de Xerém no município de Duque de Caxias viaduto doutor Sabino Arias o parecer do deputado Filipinho Raves é pela constitucionalidade em discussão para discutir deputado Luiz Paulo é só uma curiosidade se ele já é falecido ou não porque a regra constitucional é que você não pode dar nome a nada as pessoas que ainda estiverem vivas eu não estou com a justificativa concordo com a excelência é só curiosidade se tiver falecido sem problema nenhum a CCJ verificou é falecido mas boa observação agora uma questão aqui é que o viaduto é patrimônio da União é uma obra da União Federal sob a gestão da DENIT então eu tenho dúvidas aí sobre a nossa capacidade de nomear bens da União exatamente não deveria imagina o município faz uma obra a gente pega e dá um nome diferente aquele que o município deu então não poderia ser esta polêmica eu não sei como mas já aconteceu de diversas vezes na 101 deputado Guilherme de Valori eu me lembro que o inicialmente mas ele era deputado federal tinha dado um nome a 101 e depois virou senador Mário Covas eu acho que foi a União que deu me permite só uma curiosidade aqui levantada pela assessoria da CCJ o futuro viaduto de Schellenck não é um viaduto ainda um futuro viaduto é equipamento público sobre tutela do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens DNR por vez que é localizado na saída do quilômetro 102 da BR-040 no ano de 2014 o então deputado federal Washington Reis irmão do autor foi o autor do PL 7671 na Câmara Federal que denomina o viaduto como Ademir de Barros e foi apensado ao PL 7707 de autoria do deputado Hugo Leal que denomina o viaduto como Sabina Arias convolou-se a lei federal 14428 denominando o futuro viaduto como Ademir de Barros ou seja é um tema que ainda tem discussão na Câmara Federal envolvendo o próprio deputado a gente não deveria legislar sobre isso eu concordo com vossas excelências eu proponho retirada pela inconstitucionalidade inconstitucionalidade vossa excelência pode ser o parecerista então da inconstitucionalidade pode ser então vou encerrar a discussão e aqueles que votam com o parecer o voto divergente deputado Mink permaneçam como estão aprovado por unanimidade e inconstitucionalidade nomeando designando deputado Carlos Mink criando um paradigma para a CCJ exatamente criando um paradigma para a CCJ anota aí Fernando e designando o deputado Carlos Mink como relator vencido é só para ilustrar tem aqui uma matéria de 29 do 7 de 22 com a fotografia do senador Carlos Portinho diz o seguinte o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira 28 a lei 14.428 de 22 que nomeia Ademir Barros o viaduto localizado no quilômetro 102 da 040 na entrada do distrito de Jairém município de Duque de Caxia não há como agora parabéns a CCJ que levantou totalmente prejudicado totalmente prejudicado e inconstitucional passamos então ao item 6 estão proclamando aqui o resultado por unanimidade a inconstitucionalidade da matéria relator do vencido deputado Carlos Mink essa é outra questão a gente como deputado Filipinho Raves ele não está presente ele não votou então não seria relator do vencido seria o parecer do deputado Carlos Mink então para não haver dúvida não a gente designa o deputado deputado Mink como relator original não do vencido só essa correção o deputado Mink é o relator designado original então por 7 a 0 aí o projeto é arquivo citar a lei federal perfeito item 6 da pauta é o PL 666 de 2023 de 2023 a autoridade do deputado do deputado que denomina rodovia Yasmini Couto Ribeiro o trecho da RJ242 SU06 a RJ242 SU07 com extensão de aproximadamente 22 quilômetros no perímetro do município de Sumidouro Estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Filipe Raves é pela constitucionalidade agora aqui não, é o RJ é uma estrada estadual é uma estrada estadual entre duas saídas perfeito, entre duas saídas legítimo a iniciativa do deputado Brazão parecer original é pela constitucionalidade em discussão a mesma pergunta se a assessoria verificou se Yasmin Couto Ribeiro é falecida alguém verificou se ela é falecida é falecida então, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado é o item 7 da pauta, o PL 706 de 23, autoria da deputada Gisele Monteiro que institui o programa de qualificação de mão de obra feminina no estado do Rio de Janeiro e da outras providências, o parecer do deputado Filipe Raves é pela constitucionalidade no entanto, em discussão eu suscito aqui uma eventual prejudicabilidade pela lei 8.780 de 31 de março de 2020 eu não sei quem é o autor original da lei mas a lei que eu faço referência é que na emenda cria a política estadual de empoderamento da mulher e da outras providências a deputada Gisele através do PL prevê só um programa de qualificação de mão de obra a questão é que a lei 8.780 no artigo 3º parágrafo 4º inciso 4º diz que ampliar as alternativas de inserção econômica da mulher proporcionando qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho já tem uma política instituída no governo do estado que no seu bojo tem ali um programa exatamente igual ao proposto pelo projeto da deputada Gisele no meu entendimento o PL deveria fazer alguma menção mas é uma forçação de barra porque tem uma lei própria então a gente pode dar uma inconstitucionalidade com emendas ou a prejudicabilidade eu voto pela prejudicabilidade do projeto face prejudicabilidade a lei existente eu acompanho vossa excelência então encerrada a discussão aqueles que aprovam o voto separado pela prejudicabilidade permaneceram como estão aprovado o projeto prejudicado em razão da lei 8780 de 31 de março de 2020 a CCJ tem feito um esforço para salvar os projetos de colega inclusive propondo alteração em leis já existentes o deputado Carlos Mink é muito vítima porque a maioria das leis é de autoria dele o deputado Luiz Paulo também os mais antigos na casa mas dessa vez é muito gritante isso a gente faz normalmente quando uma lei versa sobre o tema e esse projeto acrescenta algo que não tinha na lei original aí a gente salva modificando a lei acrescentando mas quando que ele está propondo já está na lei não tem como modificar porque você queria acrescentar algo que já lá está bom observar isso também com os argumentos do deputado Mink é possível fazer dar o parecer pela constitucionalidade com emenda para salvar um projeto quando ele altera algo que não está previsto na lei original mas quando é algo exatamente igual da lei original não tem sentido item 8 da pauta é o PL 1156 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que cria o programa de conscientização sobre racismo recreativo e da outras providências o parecer do deputado Filipinho Raives é pela constitucionalidade em discussão para discutir deputada Verônica não muito rapidamente eu queria agradecer ao deputado que deu a constitucionalidade nesse PL o PL é muito importante ele tem um caráter pedagógico educativo que ajuda na identificação de práticas racistas num momento de entretenimento e de lazer então é muito importante a gente construir esse programa essa ferramenta esse programa de enfrentamento ao racismo recreativo aqui no estado do Rio de Janeiro presidente em discussão não havendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado e tem nove da pauta PL 4776 de 21 de autoridade do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a roda de samba que é gê do samba e compositores amigos de Bezerra da Silva e da outras providências para parecer deputada Verônica é pela constitucionalidade presidente em discussão só parabenizar o deputado Rodrigo Amorim até Bezerra da Silva ele admira sou fã sou fã sou fã senhor presidente lembrando como bom conservador eu gosto dos sambistas clássicos mas um dos sambas de breque nesse sentido estamos no mesmo caminho o presidente Amorim um dos sambas de breque do Bezerra da Silva dizia que sequestrar a minha sogra mas não ia acender eu prefiro sequestrar a minha sogra eu prefiro o sequestro da sogra você vê que eu fui mais tendo eu só falei no autor não entrei em detalhes mas o clássico do Bezerra da Silva é o samba mencionado pelo deputado Mink isso a gente não tem que ligar um dois um dois e insisto na tese o sequestro da sogra é mais aprazível a mim do que essa canção citada por vossa excelência vossa excelência não tem nenhum problema especial em relação a sua própria sogra não pelo contrário era só uma curiosidade o parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo o que eu queria discutir encerrada a discussão em votação seus que aprovam perguntam como estão aprovado obrigado deputada Verônica Lima pelo parecer e tem desde a pauta UPL 4937 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes que declara a cultura nerd jique como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro uma sessão de revelações deputado Atila Nunes que é ocupado com a cultura nerd para parecer deputada Verônica Lima o parecer pela constitucionalidade se a deputada Verônica acha que você é da nossa cultura eu vou acompanhar eu botei porque tem encontros gigantescos no Brasil inteiro já virou uma coisa que a juventude incorporou é condicional não queria deve ser por causa disso a juventude incorporando o deputado Atila se motivou a fazer é uma cultura nerd jique que eu não sei que nem que língua é isso tem cara de anglicismo é alemã eles se vestem com uma vestimenta deputada Verônica foi capaz de traduzir exatamente aqui eu entendi o meu presidente agora é importante que agora a partir dessa aprovação se o plenário ratificar qualquer pessoa que se dirigir a outra de forma ofensiva dizendo que a pessoa é um nerd etc já está fazendo um assédio inaceitável porque passou a ser um patrimônio imaterial então você dizer que uma pessoa desqualificando ela você é um nerd não, peraí está afrontando um patrimônio é um patrimônio agora eu sou lei e só como o senhor disse só o deputado Atila Nunes poderia propor esse projeto como disse incorporou ele incorporou foi esse o motivador na verdade é um é um grande médium ele incorporou é isso aí encerrada a discussão em votação seus que aprovam permanecer como estão aprovado item 11 da pauta o PL 6445 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do ministério projeto recomeçar para aparecer deputada Verônica Lima presidente foi pela juridicidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneceram como estão aprovado 12 da pauta PL 1412 de 23 de autoria do deputado Felipinho Raves que institui a campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doenças no estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputada Verônica Lima pela condicionalidade em discussão mais um anglicismo check-up check-up não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 13 da pauta o PL 1443 de 23 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro pelo sotaque carioca e da outras providências para aparecer deputada Verônica Lima esse aqui eu achei originalíssimo eu inclusive tenho um sotaque bem aprimorado apesar de ser do outro lado da Baía de Guanabara é pela condicionalidade muito legal em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabenizar a sensibilidade do deputado Andrezinho Siciliano bem original o PL bloco de projetos que versam sobre constitucionalidade com emenda legalidade com emenda e juridicidade com emenda 14 da pauta PL 3975 de 18 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 6.434 de 15 de abril de 2013 para instituir cotas de ingresso no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silva CAP e UERJ aos filhos de policiais civis e militares bombeiros militares inspetores de segurança e administração penitenciária e agentes socioeducativos mortos ou incapacitados em razão do serviço e da outras providências o parecer é pela legalidade com emendas em discussão para discutir para discutir deputado Flávio Serafini senhor presidente qual seria o percentual que eu não estou conseguindo 13% 13% 13, 13, 13 esse erro vai ser corrigido no texto final da emenda do substitutivo só para discutir para discutir deputado Flávio Serafini eu acho que o projeto tem relevância evidentemente a gente precisa pensar a forma como as famílias dos servidores que morrem em serviço serão tratadas no caso da segurança pública que é uma atuação é mais vulnerável é mais que a vida do profissional está mais em risco isso também é importante tem duas preocupações que eu queria partilhar que podem aparecer ao longo da tramitação do projeto mas que eu não podia deixar de registrar um é com relação aos percentuais teria que dar uma analisada como é que estão os percentuais porque eles têm que obedecer um princípio de uma razoabilidade para que essa reserva de vagas não acabe reduzindo muito o percentual relacionado ao ingresso universal assim como esse percentual também tem que ter razoabilidade com o público a ser atingido eu não sei quantas pessoas é quantos filhos de policiais mortos por ano a gente tem para ter uma dimensão de qual seria essa dimensão numa proporção que tivesse razoabilidade então esses dois aspectos relacionados a questão dos percentuais eu queria destacar que na tramitação do projeto vou verificar se ele como está tem adequação do meu ponto de vista ou não mas não não mexe na questão da constitucionalidade não mexe na questão da constitucionalidade mas do mérito eu quero eu quero discutir a matéria o que eu tenho dúvidas e essa questão das cotas ela tem sido debatida constantemente como tem que tramitar um projeto desse é com relação a autonomia universitária se partir do parlamento um projeto dessa natureza se ele não fere a autonomia universitária eu mesmo já pensei algumas vezes em mexer nessa lei na lei de cotas da UES para tentar fazer algumas sugestões de aprimoramento que obviamente não poderia ser feito sem debate mas eu tenho dúvidas com relação a essa questão da da gente mexer numa questão dessa sem isso vir através de uma mensagem entendo que o momento oportuno da gente fazer todas as aprimorações seria através do momento em que tem a renovação da cota em que a lei tramita eu mesmo pensei em algumas questões relacionadas inclusive a isso policiais que vieram a óbito etc e ainda não apresentei um projeto dessa natureza em decorrência dessa dúvida com relação a condicionalidade eu tenho sempre me posicionado de que modificações desse tipo não sejam feitas sem um prévio diálogo com a instituição por entender que há a questão da autonomia universitária então queria destacar esse ponto aqui para o debate que é um ponto esse sim me faz ter dúvidas com relação a constitucionalidade do projeto de um as universidades evidentemente tem autonomia a autonomia da universidade diz respeito a iniciativa da sua estrutura administrativa como assim também é a autonomia do judiciário do ministério público da defensoria e do tribunal de contas lei de cotas não depende dessas autonomias no meu entendimento o parlamento pode propor como também pode o executivo e até mesmo o órgão autônomo a gente já aprovou aqui lei de cotas para o concurso da defensoria proposto pela defensoria mas não tem essa limitação constitucional no meu entendimento mas eu estou aqui o senhor presidente é preocupado com outra questão de constitucionalidade uma vez a gente fazer um estudo mais profundo sobre lei de cotas para enfrentar aqui na CCJ um projeto de lei de cotas que o deputado estadual Flávio Bolsonaro era contra e eu tive que convencer aqui que ele não tinha razão nesse princípio e aí fiz esse estudo de pesquisa com decisões do Supremo e salvo o erro de memória o ministro Celso Mello dizia que as cotas tinham razoabilidade até o limite de 30% do total de vagas ora a deputada Marta Rocha quando propôs o projeto a lei original a lei original das cotas para o CAP diz que é 20% para carentes e 20% para negro então já tem aqui uma sedimentação de 40% de cotas e evidentemente aqui nos carentes também estão os originários de escolas públicas bom como a deputada Marta propôs o que ela propôs estava dentro desses 20% como o vossa excelência está propondo o senhor está adicionando mais 13% e depois está adicionando mais 7% então eu iria para 26% 30% com 40% 70% então eu queria senhor presidente ou manter a proposta original ou vossa excelência me conceder vista para me fazer lá a consulta da decisão do Supremo da época certíssimo certíssimo deputado Luiz Paulo faço uma sugestão vossa excelência de fato também não concordo a ideia era quantificar mas não concordo com os números assiste razão deputado Serafine da razoabilidade e vossa excelência também conforme esse entendimento do Supremo e a sugestão é que a gente numa rápida definição para não deixar o projeto tramitar por mais tempo a gente chegue aqui um consenso do número de percentual ou retire de pauta para a gente redesignar com vossa excelência eu estou propondo que fique dentro do que é hoje que não está sendo contestado 2020 é mais é mais acesso dentro dos 20 entendeu e não se somar aos 20 deputado eu sugiria se pudesse retirar de pauta para olhar de forma cuidadosa então vamos vamos retirar de pauta eu retiro de pauta não está em vista não só retira de pauta e aí fica um exercício nosso aqui chegar no consenso dos percentuais mas já partindo do pressuposto que o projeto é meritório a gente só acerta os percentuais para adequar as decisões do Supremo e da proporcionalidade também agora deputado deputado Serafini então o projeto retirar de pauta 15 da pauta foi retirar de pauta pedido autor no acordo capitaneado pelo deputado doutor Serginho 16 da pauta o PL 50 16 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins que considera patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Lucas meu parecer é pela juridicidade com emenda apenas para incluir aquele artigo da CCJ de a súmula 5 da CCJ que não implica em qualquer tombamento do prédio em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 17 da pauta o PL 1906 de 23 de autoria do deputado Valdeci da Saúde que adicione a linha no inciso 10 do artigo 11 da lei complementar 184 de 18 dispõe sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro sua composição organização e gestão e define as funções públicas e serviços de interesse comum cria autoridade executiva da região metropolitana no Rio de Janeiro e dar outras providências o parecer é pela legalidade com o emendo senhor presidente eu não quero discutir não eu quero vista então um projeto com vista retirado de pauta com vista deputado Luiz Paulo embora já tenha sido retirado pela vista do deputado Luiz Paulo queria fazer uma observação para vossa excelência e para o deputado Luiz Paulo que pediu vista que é o seguinte não sei se vossa excelência está de acordo deputado Amorim entendo eu que pauterá uma lei complementar teria que ser uma outra lei complementar como é que você pode alterar uma lei complementar com uma lei ordinária não procede o que eu estou dizendo claro que procede mas a vista não é só por causa disso não é por causa do texto sim mas eu estou acrescentando as vossas razões essa outra e também pedindo aqui que a CCJ marque isso como um referencial nosso ora se você tem uma lei complementar que tem um quórum diferente você não pode alterá-la com uma lei ordinária não além do mais também deputado Carvalho quem tem iniciativa de projeto de lei que mexa da estrutura do executivo é executivo você está querendo dar ao Rio Metrópole a possibilidade dele fazer obra quem tem que decidir isso cá entre nós não somos nós é o governador eu me permito aqui uma parte da fala deputado Mink de fato assiste razão deputado Mink no sentido de que uma lei complementar só pode ser alterada por uma lei complementar e o projeto é amplo ele cria aqui organização muda organização gestão eu considero que isso seja de competência originária do poder executivo mas a possibilidade de executar obra ou outras atividades outros estudos até poderia salvo melhor juízo não ser de iniciativa do executivo sem criar estrutura sem alterar estrutura isso é competência do executivo como é que eu posso dizer que a secretaria da casa civil a partir de hoje pode fazer intervenções físicas isto é obras isso é estrutura do poder executivo a gente vai discutir isso oportunamente mas eu considero aí uma opinião pessoal que as autoridades alterações que mudem a estrutura mas que aquelas que ampliam competência sem mudar a estrutura podem ser porque eu sempre sou favorável a não limitar a nossa capacidade dar mais força para o parlamento isso eu acho mas teria que ser por lei complementar perfeito deputado Amorim esse tema para mim é muito caro duas vezes primeiro porque é uma luta histórica nossa aqui é a questão da região metropolitana de dois eu ganhei no tribunal de justiça já está publicado o acordo que o poder executivo não pode criar secretarias por decreto e por via de consequência nem tão pouco extingui-las tem que ser por lei isso está decidido para derrubar agora só no STJ ou no Supremo está decidido pelo órgão especial já com acordo por via de consequência por isso que é caro para mim eu não posso achar que também eu mesmo por lei porque eu não exposo aquele ponto de vista que a sanção corta o vício de iniciativa deputado Paulo Ramos posso é posso adendrar na organização do executivo é caro em relação a essa questão antes de discutir eu pedi vista eu vou fazer um encaminhamento aqui só um segundo deputada Verônica seguinte essa é uma discussão válida legítima eu não conversei com o autor da matéria embora tenha sido eu o relator mas acredito que sendo da Baixada Fluminense preocupado com algumas questões que envolvem a Baixada que tem interação com o que o Instituto Rio Metrópole pode fazer que é um ente metropolitano me parece que é uma tentativa de dar mais versatilidade mais agilidade a estrutura do Instituto Rio Metrópole que tem receita própria tem sua fonte própria e tudo mais me parece meritória por um lado por um aspecto existe essa discussão se seria competência originária exclusiva do poder executivo ampliação no que diz respeito a alteração da estrutura com certeza mas é uma discussão para a gente enfrentar aqui mas de pronto assiste razão deputado Mink então de fato a lei complementar só pode ser alterada por lei complementar então eu vou pedir Vênia aqui para mudar o parecer a gente enfrentar a inconstitucionalidade se for o caso da inconstitucionalidade integral aqui o projeto vai arquivo e aí o autor querendo fazer por via de lei complementar a gente discute essas questões de competência e tudo mais eu tinha pedido a palavra se for possível muito rapidamente muito rápida e objetivamente assim o que é o meu entendimento em tudo quanto é lugar onde a gente acompanha a estrutura organizacional seja de uma prefeitura seja de um governo de estado seja do presidente da república essa estrutura organizacional quer dizer a forma como ele entende que deva ser feita a sua gestão é uma prerrogativa no meu entendimento do poder executivo quer dizer qual é o o entendimento quer dizer imagina nós aqui o tempo todo invadirmos essa competência essa prerrogativa e começarmos a legislar à luz daquilo que a gente entende que deva ser a organização de um governo então eu acho que tem que ser sempre iniciativa do poder executivo mandar para a casa legislativa através de um projeto de lei de uma mensagem a sua forma de se organizar porque senão a gente vai o tempo todo invadir uma competência que não é nossa me permite uma parte na verdade não é eu concordo com a excelência no sentido de ampliar a estrutura isso é organizar suas próprias estruturas isso é competência originária mas o que eu me permito aqui a discussão com o deputado Luiz Paulo na verdade o intuito do autor é só ampliar o rol de competências tem várias definições e aí me parece que o cerne da lei proposta pelo deputado Valdeci é autorizar autorizar o Instituto Rio Metrópole a promover ações visando a implementação de intervenções voltadas para a melhoria da mobilidade urbana autorização para ampliar a capacidade já que a mobilidade é competência dele traduzindo em miúdos é a capacidade do IRM poder realizar obra é essa discussão que é se é competência originária ou não a organização acho que está clara organização reestruturação se é competência exclusiva do Executivo presidente se é autorizativo até cabe o debate agora se for uma iniciativa de lei que impõe ao Poder Executivo um desejo do legislador aí claramente na minha opinião é uma afronta se for autorizativo aí até cabe o debate mas eu acho eu acho sempre que a estrutura organizacional de qualquer governo deve ser uma prerrogativa do Poder Executivo deputado Luiz Paulo senhor presidente eu pedi vista para tentar salvar o projeto porque olha só se ele escreve assim o Rio Metrópole está autorizado a promover ações voltadas para melhoria via via descentralização orçamentária o que que o governo fez constantemente independente de ter virado escândalo ou não a ação em si não tem nada de errado o decreto de descentralização administrativa como ele não e aí não está usurpando função como ele não tem a função executiva ele já que tem dotação ele faz a descentralização administrativa para o DR ou para a Secretaria das Cidades etc fazer a intervenção que ele deseja existe o mecanismo ele pode usar desse mecanismo que não teria grau no fundo no fundo porque este decreto não vai ser dele ele propõe o decreto vai ser do governador de descentralização você está entendendo me parece que essa possibilidade já existe o RM ter receita própria inclusive descentraliza para outros órgãos exatamente mas via decreto do governador mas me parece que ele quer o contrário ele quer o fruto da sua própria receita ou eventualmente da receita do estado ele executar mas isso nós não podemos propor porque isso você está mexendo nas atribuições da instituição essa é a grande dúvida que vai ser enfrentada na CCJ se mexer nas atribuições é competência privativa do chefe do poder executivo ou se mexer nas atribuições e na organização do órgão eu já antecipo a discussão e me filio que a gente tem que ter a capacidade maior do que o chefe do poder executivo para legislar então sempre que eu puder trazer para o parlamento a capacidade de promover as adequações mudanças ampliações eu sempre sou mais parlamento que executivo mas nesse caso a questão que eu levantei mas ela superaria a inconstitucionalidade essa discussão se for o caso o deputado Valdeci ou outro colega apresentaram um projeto de lei complementar a gente discute oportunamente e aí vamos então eu vou retificar o parecer para dar o parecer pela inconstitucionalidade em razão da via equivocada proposta uma vez que projeto de lei complementar só pode ser alterado por projeto de lei complementar e o projeto apontado é projeto de lei comum então o meu parecer é pela inconstitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada integralmente parecer por unanimidade parecer retificado pela inconstitucionalidade o projeto vai a arquivo item 18 da pauta PL 1135 de 2015 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que institui o estímulo e benefícios ao reuso da água para sociedades empresariais nos requisitos especificados em lei do oravante denominados benefícios socioambiental parecer o deputado doutor Serginho que não se ausentou é pela constitucionalidade com emendas para discutir deputado Luiz Paulo não senhor presidente eu vou pedir vista perfeito porque eu e deputado Samuel Malafaia temos um projeto absolutamente completo que virou lei sobre reuso da água e que o deputado Jorge Felipe Neto à época inclusive à época da discussão criou ali alguns problemas que quis apresentar um projeto mas já tinha outro então eu queria pedir vista para não ser a excelência quer pedir vista ou quer mudar o parecer pela prejudicabilidade não, mas eu quero ter certeza para dizer que tópico é etc, etc perfeito presidente projeto com vista para o deputado Luiz Paulo deputado Mink não vou pedir vista conjunta mas só deputado Luiz Paulo para dizer reforçando o seu lado aqui para verificar eu também tenho uma lei aprovada em vigor sobre o reuso no caso reuso de água das estações de tratamento então depois eu vou lhe dar um número é a lei número 9043 de 20 e 7424 de 16 as duas são leis já aprovadas sobre estímulos ao reuso é que é diferente deputado eu sei as suas legislações são estímulos a legislação que a gente fez com o deputado Samuel Malafaia diz respeito a todos os tipos de edificação a gente se respaldou inclusive numa lei originária vereadora Verônica Lima de Niterói a lei originária foi até de Niterói quando o Samuel o Samuel fez uma proposta original eu conheço essa lei eu votei favorável muito boa não mas eu falei do estímulo porque este projeto deputado Luiz Paulo Luiz Paulo esse projeto que a excelência corretamente pediu vista o título dele é institui o estímulo para reuso ou seja este é que institui o estímulo eu tenho uma lei que institui o estímulo para reuso mas é um caso específico só para o vó excelente estudar em conjunto bem o projeto está com vista para o deputado Luiz Paulo PL 19 da pauta o PL 175019 de autoria do deputado Brasão que autoriza o poder executivo a criar o programa cartão popular no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado doutor Serginha pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados nascemos ao 20 da pauta o PL 598722 de autoria do deputado Flávio Serafini que institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural no estado do Rio de Janeiro PEATERJ institui o programa estadual de assistência técnica e extensão rural PROATER e da outras providências para parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão eu quero discutir para discutir deputado Serafini deputado Luiz Paulo Sr. Presidente na verdade o programa institui uma política ele não cria obrigações para o governo de forma é né impositiva ele institui uma política a gente aprovou várias aqui na casa eu mesmo sou autor da política estadual de agroecologia e produção orgânica várias outras políticas então na verdade eu queria ponderar é que acho que o projeto não precisaria ser autorizativo é um projeto que poderia ser um projeto como quando cria um programa quando cria uma política algo mais abrangente apresentando o voto divergente deputado Serafini deputado Luiz Paulo Sr. Presidente na mesma linha por isso pedi para discutir eu queria ver se a CCJ naquelas consolidações que o senhor tem feito mantinha nas consolidações que o senhor tem feito mantinha a linha de entendimento que tinha a CCJ e com essa linha de entendimento política e programa não é determinativo ela orienta mas não é determinativo então não faz sentido transformar em autorizativo a não ser que lá no bojo da política tem uma obrigação mas fora isso era essa a orientação eu queria exatamente além desse projeto propor que seja a mesma da gestão de nossa semência o governo vai definir o que ele entender dentro dos parâmetros da lei inclusive Presidente Amorim na mesma linha do Serafine e do Luiz Paulo caso um programa a gente tem adotado essa posição na CCJ caso um programa ou uma política tenha lá no meio alguma coisa que determina esse fica sendo autorizativo cria um programa cria uma política e lá e autoriza o governo ou seja aquilo que é determinativo a gente põe o autorizado e tudo que ele escreveu lá porque ele poderá ele está certo quando ele diz manterá ele tem que trocar manterá poderá então encerrada a discussão em votação o voto original do relator e o voto divergente como vota deputado eu me filiei ao voto divergente do deputado Serafine como voto deputado Vinicius Cosolino com o relator como vota deputada Verônica com a divergência como vota deputado Carlos Mink com a divergência deputado Carlinhos BNH deputado Luiz Paulo então vencido o voto divergente agradeço a todos os deputados designar aí o relator do vencido o deputado Serafine é o autor da matéria designar o deputado Luiz Paulo como relator do vencido nós temos então o 21 da pauta o PL 375 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi que exige a criação de comitês de equidade diversidade e inclusão em todos os órgãos públicos do estado do Rio de Janeiro o parecer é pela constitucionalidade com emendas também transformando o projeto em autorizativo aqui no caso não é um programa é um impositivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 22 da pauta o PL 780 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que dispõe sobre a notificação compulsória de casos de subnutrição infantil as autoridades da área de saúde pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade com emendas na verdade duas emendas supressivas em discussão não havendo quem queira discutir em votação encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 23 da pauta é o PL 4555 de 21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a roda de samba do Renascença e da outras providências parecer do deputado Fred Pacheca pela juridicidade com emendas em discussão não senhor presidente para discutir uma discussão são mística vi que vossa excelência está agora com uma ofensiva poderosa para aquelas que eu aprecio para aquelas que eu aprecio você é minha vizinha o Renascença é ali no Lixo de Vasconcelha não, não, não o Renascença é no Andaraí na próxima Rua Uruguai senhor presidente essa roda de samba não é o samba do trabalhador não, não essa é outra roda samba do trabalhador é as segundas-feiras mas é no mesmo Renascença é no mesmo local físico essa roda de samba é no final de semana tem uma história interessante tem, tem, tem mas vossa excelência também não tem nada contra o samba do trabalhador nada, nada tem muitos amigos lá eu também mas essa em especial é a do final de semana não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 24 da pauta é o PL 223 autor e deputado Samuel Malafaia que altera a lei 5.645 de 2010 e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da pessoa com deficiência mental ou intelectual o parecer é pela juridicidade com emendas em discussão em discussão não havendo o que queira discutir quer discutir deputado Sérgio Fernandes não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 25 da pauta é o PL 1373 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a igreja Nossa Senhora da apresentação o parecer é pela juridicidade com emenda em discussão deputado Amorim isso aqui é uma escola de apresentar de aprendizado eu conheço muitas vertentes de Nossa Senhora mas da apresentação primeira vez não nos tinham apresentado essa versão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Arolle também não pediu para tirar estava aqui conosco 26 da pauta 56 30 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a disponibilização de salas de apoio aos agentes de segurança pública quando escolta hospitalar de pessoas sob a custódia do estado no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 27 é o PL 1536 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que dispõe sobre a utilização de escolas como abrigos temporários em casos de desastres naturais o parecer do deputado Della Arolle é pela constitucionalidade com emendas em discussão para discutir deputado Luz Paulo há quase 100 anos que o poder público faz isso exatamente mas agora vai revolucionar a forma de fazer mas é diferente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto 28 da pauta o PL 1268 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto que declara a casa de leituras gregas e troianas patrimônio cultural e turístico do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Verônica Lima condicionalidade com emendas em discussão com emendas desculpa deputado Luz Paulo eu vou acompanhar a relatora porque eu vou conseguir agradar gregos e troianas eu fui pesquisar para saber o que era uma casa de leitura de leitura lúdica é isso aí deputada Élica sempre erudita é isso encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 29 da pauta bloco de projetos de relatoria deputado Vinícius Cosolino trata-se do PL 59 51 de 22 de autoria deputado Rodrigo Amorim que cria o selo amigo do consumidor no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 30 da pauta o PL 11 10 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que declara como patrimônio histórico, cultural e material do estado do Rio de Janeiro de da bar e restaurante e da outras providências para aparecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emenda e eu gostaria de fazer uma questão de ordem para que os itens 31 a 35 sejam votados em bloco porque possuem são espécies do mesmo gênero perfeito então e o parecer é na mesma linha perfeito então votar o 30 que já está em discussão encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para deliberação do colegiado questão de ordem levantada pelo deputado Vinícius Cosolino para votação em bloco dos projetos pertinentes ao item 31 ao 35 da pauta senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco declaração de voto em do 30 ou dos blocos do 31 que está no bloco de todos eles então não só o 31 os outros eu não vou declarar em discussão em discussão os projetos em bloco aqueles deputados que queiram apresentar voto divergente permaneçam se manifestem não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em bloco senhores que aprovam os pareceres originais permaneçam como estão aprovado para declaração de voto deputado Luiz Paulo no item 31 da pauta é para parabenizar a deputada Verônica Lima depois de muitos anos a deputada Verônica Lima conseguiu quebrar a atenção constante da deputada Zeidã que eu imaginava que ela tinha declarado patrimônio material todos os quilombos do estado mas ela deixou escapar um e a deputada Verônica achou também tem três de magé deputado Luiz Paulo presidente muito muito rapidamente eu queria em primeiro lugar agradecer o deputado Vinícius Consolino que é o relator e que melhorou ainda mais a redação dos nossos projetos fazendo algumas correções emendas que na verdade ajudaram a melhorar as nossas iniciativas essas iniciativas são no meu entendimento muito importantes eu vou citar só uma delas que é o patrimônio material para o mercado público de Niterói a gente acabou de inaugurar agora no mês de julho o mercado público da cidade de Niterói que estava fechado há 60 anos um mercado que foi fundado na década de 40 e ficou desculpa está fechado mais ou menos há uns 40 anos e foi fundado na década de 40 então ele ficou muitos anos fechado ele foi recuperado e está gerando centenas de empregos diretos na cidade de Niterói é um prédio estilo Arnovô que a gente tem um carinho uma memória afetiva muito importante e que com a sua revitalização está gerando emprego renda para a população da cidade de Niterói então nós colocamos aqui como patrimônio imaterial sem nenhum prejuízo a questão arquitetônica o prédio até já é tombado então para fazer a obra a prefeitura teve que buscar vários licenciamentos mas vai ser muito importante a gente entregar em nome da Assembleia Legislativa esse reconhecimento a esse prédio histórico da cidade de Niterói que agora foi revitalizado a mesma coisa queria falar aqui também do Didas Bar que também está no bojo aí desses projetos o Dida Bar é um bar que existe há mais de 20 anos na cidade do Rio de Janeiro e comidas africanas encontros rodas de discussão muito reconhecido pela comunidade preta da nossa cidade e do Estado então eu queria aqui agradecer o deputado Vinícius Cozolino foi votado em bloco né eu não vou citar todos mas queria citar e fazer menção a esses dois Obrigado deputada Verônica Lima parabéns pela aprovação atropelando na CCJ dezenas de projetos aprovados a benção deputado Vinícius Cozolino devendo para o deputado Vinícius Cozolino passo ao 36 da pauta vou retirar de pauta como eu sou o autor autor não eu sou o relator o autor é o deputado Rosenberg Reis vou pedir venha aqui aos colegas vou retirar de pauta para fazer uma reanálise aqui do parecer passo ao 37 da pauta é o PL 1497 de 2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre o programa Restaurante Popular e ou Cidadão no âmbito do estado do Rio de Janeiro senhor presidente pela ordem pois não deputado Fred Cozolino Fred Cozolino cacete deputado Vinícius Cozolino pô ainda tem cabelo muito boa não vão votar as constitucionalidades em bloco pode ser pode ser boa ideia boa ideia porque agora a gente adentra os projetos de constitucionalidade então vou mais uma vez aqui seguir a recomendação do deputado Vinícius Cozolino para a gente votar em bloco os projetos relativos aos itens 37 e 38 haja vista que o 36 está retirado de pauta senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado votação em bloco dos pareceres dos relatores pela inconstitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir para discutir deputado Luz Paulo olha só o 36 retirar de pauta o senhor retirou retirei o 38 o senhor retirou 38 não olha só deputado doutor Deodalto está querendo modificar uma lei incluindo um parágrafo terceiro no artigo aí no meu entendimento se justifica a indicação legislativa e não é simples porque ele tem que mudar uma lei e como é o estatuto como é um vício de origem se o governador também quiser mudar ele tem que mandar então não é simples é legislativa não estou quando tem constitucionalidade então vou fazer o seguinte vou retirar o 38 de pauta e conversar com o gabinete deputado Della Aroli para mudar o parecer então vamos votar só o mas a gente pode fazer um ajuste aqui designa o novo parecer é a mesma inconstitucionalidade pela transformação indicação legislativa posso designar o deputado Luz Paulo para relator e a gente vota ainda que em bloco mas o parecer original deputado Luz Paulo que é pela transformação indicação legislativa e não simples então é encerrada a discussão em votação os itens 37 e 38 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo agora os projetos em anexação seguindo a mesma lógica para a gente ganhar celeridade ganhar tempo eu me manifesto aqui pela encaminho aqui a votação em bloco que é daqui até o final da pauta desculpa até o 44 tem o 44 que aí já adentra as prejudicabilidades então 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 do 39 ao 44 são os projetos de anexação senhores que aprovam e retirado o 40 a pedido do relator então em votação do 39 aqueles que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado em votação os itens 39 a 44 da pauta exceto o 40 retirado a pedido do autor em discussão senhores que aprovam os senhores que queiram discutir não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado agora sim a gente passa do 45 até acho que agora sim vai até o fim da pauta o 45 ao 58 são os projetos de pareceres pela prejudicabilidade senhores que aprovam a votação em bloco deputada Verônica eu vou tirar o 55 a pedido do autor perfeito então os senhores que aprovam a votação em bloco dos projetos 45 até o até o 58 ressalvado o 40 e até o 55 a pedido retirar de pauta a pedido do autor permaneça como estão aprovada a votação em bloco então quais são os que estão retirados 55 vamos chamar os trabalhos da ordem aqui o 55 está retirado de pauta o 53 está retirado de pauta a pedido do autor e o 51 a pedido a pedido do relator então 51 53 e 55 retirados de pauta a pedido do relator ou do autor então o encaminhamento é pela votação em bloco dos projetos 45 ao final da pauta o 58 ressalvado os projetos que foram retirados de pauta a votação em bloco permaneça como estão aprovado em discussão o bloco deputado Luiz Paulo eu já votei eu só queria fazer um pequeno comentário pois não o 58 da pauta é a mesma lei que eu deputado Vinícius Cosolino foi preciso prejudicabilidade pela lei que você nem se citou anteriormente né o que o deputado aqui Jorge Felipe está usando ali o subterfúgios para mexer naquilo que ele não pode né com dois projetos diferentes parabéns deputado Vinícius Cosolino pela pela diligência em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado terminamos aqui a sessão ordinária parabéns a todos os membros da CCJ passamos então a reunião extraordinária vendo o número legal sua proteção de Deus declaro abertos os trabalhos conforme a edital de convocação passo ao item 1 da pauta emendas de plenário PL 2283 de 16 de autoria do deputado Rosenberg Reis que obriga os estabelecimentos públicos e privados do estado do Rio de Janeiro a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências o parecer do deputado Fred Pacheco é favorável as emendas 1 a 4 contrário a emenda 5 eu vou pedir Vênia aqui para retirar esse projeto de pauta porque eu me parece haver uma prejudicabilidade em razão de uma lei já vigente que me vem a cabeça aqui agora e aí eu vou por cautela pedir para retirar de pauta e pedir para verificar Fernando é aquela que altera os estacionamentos ela faz menção as placas de prioridade como um todo não só os estacionamentos me parece então só para verificar para não ter que ir a plenário e depois ir em plenário pedir para tirar como a gente já está na votação de emendas e como a prejudicabilidade ela pode ser apontada a qualquer tempo da tramitação pedir para retirar de pauta passo ao item 2 da pauta é o projeto 5065 de 21 de autoria do deputado Felipe Poubel que altera o parágrafo 2 do artigo 2 da lei número 5.502 de 15 de julho de 2009 com nova redação dada pela lei 8.473 de 15 de julho de 2019 esse é o projeto das sacolas deputado lembra que quem tinha tirado era uma excelência que tinha tirado um PL tem um novo parecer pela anexação 11.12.19 isso a vota assessoria me disse que tinha um novo parecer seu pela anexação ao 11.12.19 exatamente porque é o projeto do Canella com a Lucinha então eu vou retificar aqui o parecer que consta no edital para dar a anexação dar o voto pela anexação ao PL 11.12 de autoria do deputado do Márcio Canella em discussão que juntou com a Lucinha exatamente que juntou também uma outra anexação com o projeto da deputada Lucinha então na verdade compilou todos os projetos que versam alteração da lei de vossa excelência deputado Mink num projeto só em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a anexação item 3 da pauta é o deputado Carlinhos BNH conosco aqui de autoria deputado Carlinhos BNH o PL 337 de 23 que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores e de sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum dos estádios de futebol com capacidade superior a 15 mil pessoas nos dias de jogos de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dar outras providências o parecer é pela constitucionalidade com o emenda ele tinha sido retirado de pauta na 13ª reunião ordinária em discussão para discutir para discutir deputado Mink deputado Carlinhos BNH vai discutir também o deputado Carlinhos BNH falou comigo depois eu fui falar com os representantes das torcidas organizadas eu estava com uma ideia de que eles seriam contrários a esse projeto mas eles são favoráveis porque eles acham que isso é positivo inclusive reduz o risco de ter infiltração de ter confusão então queria saudar então o deputado Carlinhos do BNH e dizer que nós somos favoráveis ao projeto e que isso vai melhorar a segurança dos estádios a importância é ter um fato para colocar que em São Paulo houve um caso da morte de um torcedor com a garrafada e a identificação desse torcedor foi facilitada pela biometria que tem no estádio do Palmeiras então existe até uma lei que foi foi feita agora nesse ano de 2000 e em junho a lei geral dos esportes em junho agora que diz que daqui a dois anos todos os estádios de futebol no Brasil terão que ter a biometria e o monitoramento de câmera e facial que é importante então agradeça a mim pelo entendimento e a todos os deputados perfeito deputado Luiz Paulo senhor presidente apesar de não ser um especialista na tecnologia de identificação biométrica eu acho que é um avanço tecnológico absolutamente necessário evidentemente que eu não sei que limites mínimos e máximos a essa possibilidade eu acho o conceito do deputado do Carme BNH altamente positivo e estava expressando não aqui lá no plenário se isso não poderia ser estendido a qualquer show com controle de bilheteria aí fico imaginando nos tempos atuais será que o The Town que tem ido 100 mil pessoas por dia pelo menos a televisão está dizendo isso esse processo seria possível do seu ponto de vista prático sem que isso tenha uma entrada imensa com um custo altíssimo eu não sei dizer mas eu acho que no mérito é louvável se a tecnologia serve para tudo por que que não pode servir para o controle e para a segurança dos jogos de futebol ou de qualquer casa de espetáculo que conforme ele colocou aqui que receba mais de 15 mil pessoas só para discutir porque também eu vou acompanhar o voto do relator deputado Carlinhos BNH inclusive deputado Luiz Paulo na arena da Baixada do Campo do Atlético Paranaense existe a biometria e lá são feitos eventos shows lá com a capacidade gigantesca do estádio e lá também utiliza a biometria nos shows que dá mais segurança deve ser 60 mil isso aí 60 mil pessoas isso é importante também possibilidade de estender também para esses shows até para identificar o que é aquele que quer quer brigar quer cometer crime não pode conviver no meio da sociedade vai ser uma forma de blindar importante blindar frisar aqui com um projeto desse além de blindar o torcedor normal em brinda também a própria torcida organizada porque como o próprio Mink disse teve reunião com a torcida organizada e eles mesmos falaram que a intenção deles é identificar aquele que briga na rua aquele que comete crime na rua que acaba sendo punido o CNPJ da torcida e a alegria do estádio é ver a torcida organizada com a faixa com a bandeira com a bateria essa é a nossa maior intenção eu queria só pedir um favor ao deputado Carlinho do BNH ainda esse mês a alergia vai jogar num campo em Nova Iguaçu vai ter tanta torcida que eu queria que o senhor instalasse o controle biométrico a gente vai ter que filmar com o celular muito bom não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabenizar o deputado Carlinho do BNH pela iniciativa item 4 da pauta o PL 436 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha que dispõe sobre assistência médica e o fornecimento de remédios ao policial militar civil e penal ao bombeiro militar e ao agente de segurança sócio-educativo na forma em que menciono pareceria pela constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 5 da pauta o PL 542 de 23 de autoria dos deputados Dani Monteiro Flávio Serafini professor Josemar Renata Souza e Yuri que modifica a lei 8.054 de 17 de julho de 2018 na forma em que menciona e dá outras providências o PL tinha sido objeto de vista deputado Carlos Mink na 13ª reunião ordinária com voto separado pela juridicidade com emenda o pareceria pela juridicidade com emenda o meu caso é diferente porque a vossa se eu não me engano não foi o deputado Fred o deputado Fred que é o relator ah o deputado Fred é porque ele botou uma uma emenda supressiva é você mesmo deputado Amorim vossa excelência havia posto uma emenda supressiva e eu faço na mesma juridicidade mas a emenda passa a ser modificativa e passa a ser poderão facilitar para evitar aquela questão de ser impositivo bem então o voto divergente aqui do deputado Carlos Mink é no fundo eu transformo em autorizativo esse ponto diz poderão facilitar a realização de divulgações etc eu suprimo vossa excelência transformo em autorizativo esse ponto esse ponto então na encerrada discussão em votação os pareceres como vota deputado Vinícius Cosolino pelo voto original pela divergência com o deputado Carlos Mink pelo voto original senhor presidente deputada Verônica com o deputado Mink deputado Mink deputado Verônica deputado Carlinhos Benegar como vota vossa excelência deputado Mink como vota deputado Luiz Paulo o Mink trocou eu suprimi e ele autorizou ele autorizou voto poderão vou respeitar vou respeitar o projeto original e vou acompanhar a divergência deputado Flávio Serafini acompanha a divergência então venceu a divergência por 5 votos a 2 eu só mantive o voto original para seguir uma lógica que a gente está adotando na CCJ quando faz calendário não cria obrigações está mantendo tem só alteração de calendário mas aprovado vencido o voto divergente designado deputado Carlos Mink como relator do vencido item 6 da pauta é o PL 55723 de autoria deputado Brazão que altera com o relator do vencido mas na verdade eu já fiz o meu voto é mas aí tem que tem que tem que ir para plenário com o voto agora com a redação de vossa excelência tem razão tem razão item 6 da pauta é o PL 55723 de autoria deputado Brazão que altera a redação da lei 8.552 de 2019 de 8 de outubro de 2019 que disciplina o serviço de transporte particular de passageiros por aplicativo e da outras providências o parecer é pela constitucionalidade com emendas que tinha sido retirada de pauta pelo autor na 15ª reunião ordinária em discussão eu quero discutir deputado Luz Paulo senhor presidente o ciclo da vida faz com que a gente tenha netos e eu tenho netos com 18 e com um ano e 8 meses nosso goleiro inclusive é o de 18 que fique claro que fique claro outro dia eu fui um evento em Copacabana que é a exposição da da Frida Kahlo aliás eu recomendo eu já vi muito boa está excelente até para criança está excelente e na volta a gente pegou um Uber só para dizer como é que essa questão é relevante aí o motorista com toda boa vontade criança estava naqueles carrinhos gigantescos que mexe tem três rodas dois não é na frente enfim os carrinhos da modernidade que não é da minha época vamos ver se o carrinho cabe na mala aí para caber na mala ele teve que ser desmontado e uma parte foi dentro do carro eu estou dando um exemplo porque se tivesse essa seleção no aplicativo a gente ia pedir o Uber que pudesse levar o carrinho de bebê na mala e o cadeirante também é um problema sério que nem todo carro cabe a cadeira então eu estou achando que a prestadora de serviço que nesse caso que eu estou falando é Uber mas pode ser qualquer outra ela pode ampliar essas opções e você vai escolher o veículo que vai te atender o cara vê lá a chamada para ele eu tenho esse dispositivo se tem eu vou se eu não tenho deixa quem tem quem possui o dispositivo e eu estou pedindo para discutir porque eu achei o o projeto o projeto do do brasão é extremamente oportuno e fiquei aqui li umas três ou quatro vezes para ler o parágrafo que ainda não está numerado mas seria o parágrafo único por hora precisa numerá-lo ao artigo terceiro entende-se por atenção especial nos termos do inciso 1 e 3 que é onde cita atenção especial os motoristas parceiros que se disponibilizar a redação ela está corrida é porque os incisos 1 e 2 é no sentido quem vai disponibilizar é é a transportadora particular de passageiros e os motoristas parceiros dela é que vão verificar se tem ou não dispositivo talvez só clarear um pouquinho que eu custei é perfeito concordo redação redação ruim do parágrafo do parágrafo é só dar uma clareada nessa redação então vou manter o parecer original pela constitucionalidade com emendas um compromisso aqui de ajustar só clarear mais a redação do parágrafo encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovado parabenizar o deputado brasão pela iniciativa projetos de relatório deputado doutor serginho item 7 da pauta OPL 34 de 2015 de autoria do deputado Flávio Serafini que dispõe sobre a prioridade do consumo humano e descendentação animal no caso de escassez de recursos hídricos e da outras providências havia um pedido de vista do deputado Carlos Mink na 15ª reunião ordinária sem voto separado parecer do relator original é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo presidente em discussão deputado Mink deixa eu lhe dizer eu comecei a estudar o projeto mas não concluí aqui o deputado Flávio Serafini ele me pediu eu não sei se isso pode ser feito ou não eu ia pedir se vossa excelência concedesse apenas mais uma semana eu não consegui produzir realmente um voto em separado se não puder tudo bem não vossa excelência mais uma semana apenas ele pede vista que eu já tinha pedido vai renovar a vista presidente pode discutir deputado Mink deputado Flávio Serafini eu estava dando uma olhada aqui no projeto realmente o artigo primeiro e o artigo segundo eles acabam extrapolando um pouco a competência e o deputado doutor Serginho transformou em autorizativo teria problema com isso porque ele segue o que a gente tem combinado deputado Carlos Mink por mim acho que a gente poderia aprovar o parecer do deputado doutor Serginho então então retiro presidente agradeço deputado Carlos Mink retiro a renovação em vista da nova posição do autor então estamos apoiando o relatório do doutor Serginho vossa excelência concorda com o relatório do deputado doutor Serginho ou vai apresentar voto divergente concordo sim presidente perfeito encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 8 da pauta PL 164219 de autoria da comissão parlamentar de inquérito instituída pela resolução 5 de 2019 em que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a garantir os direitos de mulheres que sofram perda gestacional o projeto tinha sido retirado de pauta na oitava reunião ordinária com alteração de voto para constitucionalidade com emendas projeto de relatoria original deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado item 9 da pauta o PL 25723 de autoria deputada Dani Balbe institui a política estadual Aldir Blanc de fomento à cultura o relator é o deputado do Filipinho Raves o parecer é pela legalidade com emendas vossa excelência pediu vista com o doutor Serginho eu tinha pedido vista com o deputado doutor Serginho não apresentei aqui mas apresento agora um voto divergente pela inconstitucionalidade então a gente tem o parecer do deputado doutor Serginho pela legalidade com emendas e o meu parecer em apartado pela inconstitucionalidade porque a deputada Dani Balbe ela faz um copia e cola da lei federal e faz menção direta aos órgãos a órgãos federais inclusive e aí o que eu dou como ensejo aqui o voto pela inconstitucionalidade é a invasão de competência que não cabe à Assembleia Legislativa fazer promover legislação para discutir que interfira a lei a legislação federal e órgãos federais por mais que o meritório seja o fomento à cultura para discutir deputado Flávio Serafini também também e deputado Mink presidente eu acho que a iniciativa da deputada Dani Balbe é uma iniciativa meritória que merece prosperar eu não consegui aqui analisar as emendas do relator deputado do Felipinho Raves para ver se ele corrigiu esse eventual erro formal que vossa excelência chama a atenção mas ponderaria com vossa excelência se não é possível a gente ter um entendimento de que havendo esse tipo de erro formal a gente corrigir e encaminhar um é porque na verdade assim em muitos artigos deputado deputado Serafini ela coloca municípios deverão fornecer ao estado informações relacionadas à implementação da política nacional ao dirblanc é uma lei que interfere em diversos momentos na lei federal deputado Luiz Paulo a lei ao dirblanc é uma lei do congresso nacional 14.017 de 2020 nós temos a lei estadual 7.035 de 2015 que regulamenta a lei ao dirblanc não tem espaço presidente o excelência tem o projeto constitucional tem a lei federal tem a lei ela cria uma espécie de regulamentação de uma lei federal quando já há uma outra regulamentação se quisesse criar algo novo que não tivesse na federal tinha que modificar 7.035 de 15 deputada Verônica obrigado presidente aqui muito rapidamente vou tentar aqui expressar aqui um pouco a minha opinião né eu fico até numa situação controversa porque eu sou presidente da comissão de cultura então tenho por dever de ofício defender toda e qualquer iniciativa que vá na direção da gente consolidar a política pública cultural mas eu devo admitir que o deputado Luiz Paulo tem razão bom além da lei estadual que o deputado menciona que é a 70 7035 de 2015 além disso a gente também tem uma série de normas quer dizer quando foi instituída a lei Aldeblanc em âmbito federal senhor presidente havia um regramento de como isso chegaria em estados e municípios ocorre que pra gente criar uma legislação aqui ela tem que ter profunda consonância com aquilo que já foi deliberado então assim evidentemente é uma uma iniciativa que eu gostaria de ver é meritória mas assim mais pela lei 7035 que já antecede a iniciativa da deputada do que propriamente em função da lei federal mas é porque já existe uma lei quer dizer essa lei a 7035 ela faz menção e ela vai regrando ela chegou o primeiro então mais pela lei que chegou primeiro deputado Flávio do que propriamente pelo regramento federal então assim tem uma lei que já chegou primeiro a gente o tempo todo aqui na CCJ se depara com essa com essa com esse desafio tem boas iniciativas dos deputados e deputadas que chegaram mas as vezes tem uma lei anterior então teria certamente o meu voto caso não tivesse uma lei anterior que já fizesse essa salvaguarda eu vou assim me abster mas a técnica é muito ruim a técnica legislativa é muito ruim é assim presidente eu vou me abster por conta dessa questão ser uma temática que eu lido o tempo todo mas de fato eu concordo com o deputado Luiz Paulo no encaminhamento dele tem uma lei anterior que versa sobre isso então então assim se a gente votar são duas fazer um encaminhamento aqui pra gente decidir a matéria na verdade a gente pode descambar aqui pra dois caminhos um pela inconstitucionalidade por conta do vício original de competência e o outro pela prejudicabilidade se for pela inconstitucionalidade os dois vão acabar tendo o mesmo fim mas se for pela inconstitucionalidade com o voto em separado não tem um voto por unanimidade porque o voto em abstenção desculpa o voto em abstenção ele não conta por unanimidade o voto favorável tem um voto favorável mas o fato é que o argumento trazido pelo deputado Luiz Paulo é que tem lei anterior regulando exatamente a mesma matéria eu ia inclusive eu vou alterar o meu parecer pela prejudicabilidade em razão da lei 7035 presidente só pra acrescentar dentro do que já falaram os outros deputados vossa excelência inicialmente agora deputada Verônica dizer que também um dos pontos dessa lei é sobre prestação de contas também é uma lei específica nossa do ano passado sobre prestação de contas também teria que ser alterado e lembrando ontem mesmo numa reunião da comissão de cultura presidida pela intrépida deputada Verônica uma das coisas que se discutiu foi audiência pública para explicar para os produtores culturais municípios etc a aplicação da lei Aldir Blanc então ou seja essa preocupação existe na comissão existe lei anterior que foi mencionada existe uma outra lei anterior nossa específica sobre prestação de contas então realmente a prejudicabilidade é o mais adequado esse nosso vosso novo parecer tem meu voto perfeito deputado Flávio vai não presente é porque quando o projeto tem meritório a gente tem identidade com ele a gente tenta salvar de alguma forma a gente tenta salvar de alguma forma o deputado Felipino tentou fazer milagre ele tentou mexer mexer mas vários deputados estão apresentando aqui várias ponderações que é claro que eu respeito e pelo processo de diálogo que a gente estabelece aqui me sensibilizo eu não sei se vossa excelência me concederia se eu pudesse pedir vista desse projeto para mostrar para a autora essas imperfeições e ver se ela me sugere um caminho de correção ou se não sei se pode você já vê isso não pode na verdade foi um pedido de vista anterior que já está desde março a gente voltou na pauta mas o excelência tem regimentalmente direito de vista sem problema algum mas de qualquer forma já fica alterado o parecer pela prejudicabilidade chamou o projeto número 9 na verdade o projeto é meritório mas a técnica legislativa é absolutamente equivocada projeto 10 da pauta é o PL 1575 de 23 de autoria dos deputados Carlos Mink Jari Oliveira e Marina da MST que determina a inclusão de parâmetro de poeira sedimentável PS nos serviços de monitoramento de qualidade do ar que são executados pelos órgãos e pelas entidades ambientais competentes no estado do Rio de Janeiro estabelece a concentração máxima permitida e dá outra providência para parecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emenda em discussão para discutir deputado Mink presidente deputado Cosolino a minha observação é dirigida a vossa excelência vossa excelência teria razão até anteontem porque ontem o executivo fez um decreto regulamentando a legislação atual incorporando o que a nossa lei pretende então ele na verdade essa lei já conseguiu um certo cumpra-se antes dela ser aprovada isso foi porque nós discutimos vossa excelência sabe que eu tenho um diálogo muito grande com o secretário Pampolha e com o presidente Filipe do INEA e nós discutimos o projeto com eles depois do que aconteceu na CSN Volta Redonda eles concordaram e mais do que isso deputado Amorim eles fizeram um decreto que saiu anteontem exatamente incorporando não só é mais amplo mas incorporando isso então eu acho que a gente não precisaria dessa emenda porque na verdade o executivo fez esse decreto era essa a observação vossa excelência teria razão até anteontem senhor presidente deputado Cusolino eu entendo que a lei tem uma estatura no ordenamento jurídico maior do que um decreto então acho que o que aliás tenho certeza que o que abunda no sentido de não prejudica a previsão de que o poder executivo irá regulamentar a lei na minha opinião jurídica ela é até dispensável mas eu não me importo de mudar o parecer para a constitucionalidade pura é melhor porque eles já fizeram isso é mas de qualquer forma vai ter o decreto anterior à lei enfim como deputado Mink é autor do projeto eu vou prestar uma deferência ao deputado obrigado mas me feria que você tem razão independente de já ter o decreto ou não a lei tem um status superior mas veja bem a lei é constitucional a lei é constitucional a questão é apenas primeiro a gente sempre diz o deputado Luiz Paulo é um dos que sempre diz que dizer que regulamentará é ruim pelo seguinte porque primeiro claro que o executivo a qualquer momento pode regulamentar segundo quando consta esse ponto diz o Luiz Paulo sempre que fica com a ideia que enquanto não regulamentar não está valendo não está valendo mas nesse caso o meu argumento nem foi o do Luiz Paulo foi que o executivo já fez isso antes da lei então pronto e agradeço o deputado Cosolino por deferência a mim ou a Mink por deferência a Mink ele ter refeito parecer para ser constitucionalidade pura perfeito então em encerrada a discussão em votação parecer retificado pelo autor pela constitucionalidade simples se é que isso existe em votação se os que aprovam permissão como estão aprovado PL11 da pauta é o 1887 de 2020 autoria do deputado Rodrigo Bacelar que dispõe a proibição de hospitais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e de seus municípios de manterem recepções e salas de espera diferenciadas para pacientes do sistema único de saúde dos convênios ou particulares e das outras providências pareceria pela constitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 12 da pauta PLC 186 de 22 de autoria do deputado Samuel Malafaia que institui o programa de amamentação humanizada nas maternidades casas de parto e hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceria pela constitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 13 da pauta PL 1615 de 16 de autoria dos deputados Milton Rangel Samuel Malafaia doutor Deodalto Tia Ju Flávio Bolsonaro Carlos Macedo Felipe Soares Edson Albertacci Márcio Pacheco Fábio Silva Rosenberg Reis que dispõe sobre a proibição de lecionamento de qualquer temática relacionada a ideologia de gênero no âmbito educacional do estado do Rio de Janeiro e traz outras considerações parecerem pela constitucionalidade em discussão para discutir deputado Flávio Serafini presidente acho que tem um voto aqui da deputada Verônica pela inconstitucionalidade eu queria reforçar essa leitura destacando quatro ADPFs relacionadas ao município de Rio Claro Cascavel e Patinga Foz do Iguaçu que já foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e que consideraram que esse tipo de projeto de lei ele padece de vício formal e material de inconstitucionalidade formal porque a LDB prevê essas discussões e cabe a lei de diretriz e base da educação definir o que vai ser debatido e material porque ele se confronta com artigos diretamente da constituição federal que garante o direito de aprender a liberdade de ensinar então tem já uma jurisprudência bastante consolidada embora nenhuma delas ainda de caráter geral mas que vai no sentido de considerar esse tipo de proibição inconstitucional então quero aqui me filiar ao parecer de inconstitucionalidade da deputada Verônica Lima Presidente para manifestar deputada Verônica Lima Presidente muito rapidamente o nosso parecer pela inconstitucionalidade se dá pelos motivos que o deputado Flávio Serafini acabou de fazer fala na verdade a minha fala vai ser até um pouquinho repetitiva é exatamente isso a gente tem as ADPFs que julgaram na cidade de Foz do Iguaçu de Nova Gama em Goiás de Cascavel no Paraná de Paranaguá também no Paraná de Palmas no Tocantins quer dizer são mais de quatro tem se não me engano seis ADPFs que julgaram a inconstitucionalidade dessa matéria e também tem uma questão do meu entendimento que eu julgo correta que são as leis de diretrizes educacionais então aquilo que não tem conformidade na deliberação do Conselho Nacional de Educação nas conferências educacionais não pode fazer parte do currículo escolar e esse tipo de temática ele nunca passou pelas leis de diretrizes educacionais do país por isso que meu voto é pela inconstitucionalidade presidente em discussão eu não vou eu vou na mesma linha do deputado Flávio Serafine e da deputada Verônica ainda que não tenha dado caráter de generalidade para todo o país para todos os tribunais o fato de que em vários casos tenha havido esse tipo de decisão acho que a gente deveria realmente acompanhar isso inclusive esse projeto é antigo é de 2016 portanto ele tem na verdade sete anos várias dessas decisões foram posteriores ao projeto então os autores quando apresentaram não havia ainda essas decisões todas em vista dessas decisões faz todo sentido do voto em separado da deputada Verônica Lima pela inconstitucionalidade eu para discutir a matéria antes de botar em votação eu vou me filiar ao voto original do relator porque tenho aqui em várias matérias independente do posicionamento heliológico sustentado que a gente tem que dar ensejos e motivar entendimentos jurisprudenciais a serem mudados se a gente se contenta com o entendimento jurisprudencial que está vigindo no momento e não alimenta as cortes superiores fica impossível de uma reversão desse entendimento obviamente que o STF é o guardião constitucional e cabe a ele dizer se o que produzimos é constitucional ou não mas se a gente não dá novos elementos e o projeto é um projeto em respeito a quantidade de deputados que o apresenta e que pese o argumento do deputado Mink de que a época não tinha sido tão enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal mas é por isso que eu me filio me filio ao entendimento original obviamente resguardado também o meu entendimento ideológico sobre a pauta que é uma pauta cercada de motivações ideológicas mas nesse sentido então encerrada a discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação são dois pareceres o parecer original do relator pela constitucionalidade então o parecer do relator pela constitucionalidade e o voto divergente da deputada Verônica Lima pela inconstitucionalidade o meu voto é pela constitucionalidade com o relator como vota deputado Vinícius Cozolino acompanho a divergência da deputada Verônica voto pela divergência deputada Verônica divergência inconstitucionalidade deputado Carlos Mink divergência pela divergência pela inconstitucionalidade deputado Carlinhos BNH constitucionalidade com o relator com o relator pela constitucionalidade deputado Flávio Serafine voto divergente pela inconstitucionalidade pela divergência pela inconstitucionalidade por quatro votos a dois venceu o voto divergente Designada a deputada Verônica Relatora do Vencido Quanta alegria ver o Flávio Serafini Votando comigo Ah, que bom Sempre vota contra a vossa excelência Entendi, pensei que fosse ver o Flávio Serafini Derrotando o Flávio Bolsonaro Não, ele votando comigo Assim, eu direcionando E ele vindo atrás Isso normalmente não acontece Isso me emociona Depois eu falo lá de Niterói Ah, bom Isso é coisa lá de Niterói É coisa paroquial Então Ressalvado aí no No projeto O placar aí De quatro votos a três Bem, a dois Desculpa, a dois Já são uma e cinco Agradeço, acho que a gente avançou bem Fizemos boa parte da pauta extraordinária E matamos uma pauta ordinária Com muitos projetos Agradeço a presença de todos A qualidade da discussão Saúde àqueles que tiveram seus votos aprovados Os relatores que foram muito diligentes nos votos Deputada Verônica, obrigado Deputado Vinícius Cozolino Deputado Mink Deputado Carlinhos Benegar Seja bem-vindo com um terno bonito e elegante como esse Deputado Murim É uma pergunta Se a vossa excelência não parou Nesse 14 de vossa autoria Em vista do resultado da votação anterior Não, deixa eu ver Eu não sei qual é Deixa eu ver qual é Pior que eu nem vi qual é o próximo Deputado Mink Não, eu que imaginava que se vossa excelência Tem um projeto seu Com voto divergente do deputado Luiz Paulo Como o anterior Vossa excelência perdeu de 4 a 2 A minha pergunta é se vossa excelência parou Exatamente Vossa excelência está sendo maledicente e maldoso Completamente maldoso Mas eu vou refutá-lo Porque foi republicado o edital E esse aqui é o último projeto do edital republicado Então vossa excelência É uma pequena maldade Uma pequena maldade Que é Espalhe seu veneno em outras florestas Deputado Mink Obrigado a todos Está encerrada a sessão